Hoje Eu Acordei E começar do refrão Por isso eu canto chacumbum, chacumbum, chacumbum Eu canto chacumbum, chacumbum, chacumbum Eu canto chacumbum pra mulherada mexer o bumbum Por isso eu canto chacumbum, chacumbum, chacumbum Eu canto chacumbum, chacumbum, chacumbum Eu canto chacumbum pra você mexer o bumbum Agora que você aprendeu a dançar Chame a galera pra espalhar o chacubu Vamos lá Nessa festa Vamos todos dançar Por isso eu danço a chacubu Eu danço a chacubu Pra você mexer o cumbu Por isso eu danço a chacubu Pra você mexer o cumbu Por isso eu danço chacumbum, chacumbum, chacumbum Eu danço chacumbum, chacumbum, chacumbum Eu danço chacumbum pra você mexer o bumbum Por isso eu danço chacumbum, chacumbum, chacumbum Eu danço chacumbum, chacumbum, chacumbum Eu danço chacubum pra você mexer o bumbum Eu danço chacubum pra você mexer o bumbum